o o o o o o o o o É, ele já não é o primeiro mais não, meu filho. O primeiro de hoje. Tá bom, já. Bora. Dá, tem motor demais pra iler. Ficou? Não dá nem motor demais não. Você mexeu no motor ontem? Vestiu ontem? Eu joguei, assim, quatro milímetros pra frente. Pra baixo, né? Pra baixo, pra frente que eu faço assim, pra baixo. Melhorou, viu, cobre aí. Não, melhorou, ele subia. Ele não tá subindo mais não. Olha lá, você vê. Pior que eu falei que ele não tinha. Ah, cama ninguém dá conta de filmar não. Não, o ônibus vem passar em cima da gente, não sei pra que é isso. O ônibus vem passar em cima da gente, não sei pra que é isso. Você é nervoso, meu filho. Bomzinho, invertido em tudo, cobre. Não, viu, ficou top, viu. Ó, a aérea ficou bom demais. E eu não desce também não, você é doido? Desce não. Tira o motor e continua lá quietinho. Olha lá. Não desce não, ó. 25% do motor aí, ó. Um ano. Ó. O que você vai pousar, você vai ver que quem ficou bom foi o trem de pouso. Não tem 25% do motor não, ó. O maior que você vira aí no branco dele ajudou demais. Pode terminar o volto aqui agora. A CIDADE NO BRASIL